Itamar Essa é a hora da gente ter força De ter coragem, de ter união Vamos agora com muita esperança E muita garra em nosso coração Caminho certo, Minas segue em frente Tá com Aécio pelo nosso povo Ele está perto, está junto com a gente Está com Minas por um tempo novo Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Mostra pra Minas todo o seu valor Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Eu vou de Aécio pra governador Eu vou, eu vou, eu vou 45 pra governador Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Aécio pra governador Quem fala e faz, quem promete e cubra É quem a gente quer pra governador Preste atenção, olhe ao redor O que já tá bom vai ficar melhor A gente quer Aécio, a gente quer Aécio A gente quer Aécio, a gente pede BIS A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente quer Aécio A gente quer Aécio, a gente quer mais uma vez A gente quer Aécio, a gente quer mais uma vez A gente quer mais uma vez A gente quer mais uma vez Vamos juntos avançar ainda mais Vamos, Minas! Sou mineiro, sou Minas Gerais Vamos com garra e confiança Cantar bem alto onde for Minas não é só esperança Novo sonho já começou Oh, 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 oh Antônio Anastasia, governador Antônio Anastasia Oh, 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 oh Itamar e Aécio pra senador Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais A Anastasia, Aécio e Serra Esse time é bom demais A Anastasia e a Maricera Pra mim nós avançar mais Sou mineiro, brasileiro, com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Sou mineiro, brasileiro, com amor Sou Pimentel, ele é meu governador É homem sério, trabalhador Nossa terra é de minério, nossa gente tem valor Nessa levada, nosso couro embalou Agora é Minas, Pimentel, governador Sou mineiro, brasileiro, com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Só quem fez meu passado, pode fazer no futuro Só quem tem estrada, faz o caminho seguro Pra Minas crescer, pra ficar maior Pimentel é o homem certo pra fazer mais e melhor Sou mineiro, brasileiro, com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Gosta de gente, de rua e de cultura Pensar na frente, o que ele faz ninguém segura É homem sério, é governo popular Sabe ouvir pra fazer e transformar Minas Gerais merece ser maior É Pimentel, é Pimentel, pra fazer mais e melhor Vamos juntos com a Minas Essa história vai mudar Quem decide aqui é o povo A esperança está no ar O mineiro quer um novo Bote fé tem opção O homem sério, competente Vem votar de coração Oh, 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 oh Obrigado.